Quero começar essa reportagem passando a localização de onde é que a gente tá pro pessoal de casa. Pra você entender, é o seguinte, essa aqui é a GO040, aqui atrás de mim tá a Aparecida de Goiânia, Madre Germana, enfim. Quem sai de lá, pega a GO040, passa aqui por Aragoiânia, que é onde eu estou agora. Primeiro bairro de Aragoiânia é esse aqui, sabe como é que chama? Chão de Estrela. Marra de Estrela, aqui no chão não tem nada, pelo contrário, o que tem é muita terra, tá faltando asfalto. Ao redor, mato alto. Quem passa por aqui à noite nem sabe o que tá passando, porque é tão escuro. A iluminação aqui também não tem não, viu? Escuro demais, escuro assim, escuro sem noção mesmo. Escuro demais da conta. Igual assim, aqui a gente preocupa mais assim, porque igual eu, eu tenho carro. Mas assim, eu não posso pensar assim, eu tenho carro, eu não tô nem aí quem não tem carro. Que desce ali, que até o ponto de ônibus ali também não tem, eles arrancou o ponto de ônibus e não tem. Poucas ruas do bairro foram asfaltadas. A maioria está assim. Asfalto que nunca teve, sim, teve, sim, que ele veio aqui e fez, né? São cinco ruas. Aí disse que não ia mexer mais porque acabou a verba. Os moradores do Chão de Estrela dizem que até a saúde pública do município está prejudicada. Eu levei minha mãe esses dias lá, porque estava com pressão alta, e eles teve capacidade de falar que não tinha remédio. Eles partiu um comprimido porque não tinha remédio. Isso é uma vergonha para o prefeito da cidade. Do mato alto sai todo tipo de bicho. O último foi essa cobra aí. No roça, o mato alto, olha o tamanho desse, o que, Raimundo Cascavel, é? O tamanho desse de araraca aqui, ó, no meio da rua. A minha cunhada comprou um lote ali, abaixo da minha casa. Tem uma rua lá que está o mato. Nós ligamos na prefeitura, eles falaram assim que não pode fazer nada, porque a máquina, eles não têm máquina para mandar para cá. Como não tem máquina, se tem rua, tem casa. A segurança da população fica prejudicada com o mato assim. Além disso, a iluminação pública não funciona. A luz, ó, está piscando. A luz aqui está piscando. A outra está queimada. O que a gente... Ó, deu uma piscadinha a luz. Olha, pessoal, aqui, ó, essa avenida aqui, ó. Desde quando queimou o transformador ali em cima, queimou todas as lâmpadas aqui dessa avenida. Só tem uma lá na porta do macarrão. O resto está tudo queimado. Tudo, já tem dias, já. Onde eu fui, mas minha esposa, para a igreja ali, eu tive que iluminar a rua, porque tem lâmpada, os postos, mas não tem luz. Entendeu? E é perigoso. E aí os pessoal que moram lá embaixo, a maioria sobe de a pé, mulher. É perigoso. Os buracos se abrem nas ruas que não tem asfalto nesse período de chuvas. Quando chove aqui, igual que a carro está passando lá, a água vem direto para cá. Eles fizeram uma pista do lado de lá, que não pode passar para lá, para não ofender outras chacras de lá. Aí jogou tudo para essa rua aqui. E a água sai, levanta? Tudo, tudo. Abrindo buraco. Igual vocês estão vendo aí. Buraco, tudo, todo tipo de pessoa que passa aqui, passa só do ladinho de lá, porque aqui está feio. A chorrada passa aqui, passa aqui incrível. Os moradores dizem que já procuraram ajuda da prefeitura, mas não há solução. A gente fez um monte daquele papel que a gente faz lá, abaixo-assinado, levou na prefeitura. Os vereadores, a gente pede para os vereadores, eles mandam e nada. Nós estivemos na prefeitura de Aragoiania, mas ninguém quis gravar entrevista.